Música Olá, estamos de volta com Horizonte Notícia Informa. Os estados e municípios receberam nesta terça-feira a primeira parcela do auxílio emergencial que até setembro irá repassar 60 bilhões de reais para compensar as perdas de arrecadação e gastos extras com saúde por causa da pandemia do novo coronavírus. Para Minas Gerais, o valor destinado em julho é de R$ 858,160,000. Ao todo, o repasse ao Estado deve chegar a quase R$ 3 bilhões. As próximas três parcelas já têm datas para serem pagas. São 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro. Quando o auxílio foi sancionado, o governador Romeu Zema publicou em suas redes sociais que a ajuda era bem-vinda, apesar de insuficiente por causa da grande queda de arrecadação em Minas Gerais. E a Prefeitura de Belo Horizonte está oferecendo um espaço de acolhimento durante a pandemia para idosos com sintomas de Covid-19 que moram em instituições de longa permanência, os asilos. O serviço foi implantado no último dia 1º em um prédio da Rede Municipal ao lado da UPA de Venda Nova. Os acolhidos têm cuidados médicos, alimentação, camas e enxoval. Os idosos terão acompanhamento médico e de enfermagem. O acolhimento deve durar cerca de 15 dias para cada pessoa encaminhada. A ação tem como objetivo garantir mais proteção e cuidado assistencial às pessoas idosas com sintomas respiratórios leves e sem indicação de internação hospitalar. Ana Flávia de Oliveira, para o Horizonte Notícia Informa. Aprovado pela UPA de Venda Nova